O Serviço Florestal Brasileiro vai fazer uma audiência pública no próximo dia 24, às 8h30 da manhã, na cidade de Itapuando Oeste, em Rondônia, onde será apresentada a proposta do edital de licitação para concessão da Floresta Nacional do Jamari, lote 3. O objetivo da audiência é ouvir a opinião da população local, é que o processo de escuta da população está previsto em lei, e a licitação só pode ser concluída se essa etapa for realizada. A Floresta Nacional do Jamari está localizada no estado de Rondônia, entre os municípios de Cujubim e Itapuando Oeste e Candeias do Jamari. A unidade de manejo florestal, que será licitada, possui uma área de 38.400 hectares. O resultado dos recursos relativos ao atendimento especializado e tratamento pelo nome social do Enseja 2020, já está disponível na página do participante. As provas do Enseja 2020 serão realizadas no dia 25 de abril em todos os estados e no Distrito Federal. O Inep oferece atendimento especializado para pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez e ou descalculia. Ainda contam com atendimento especial gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e ou pessoas com outra condição específica. A Operação Verde Brasil, que disponibiliza desde maio de 2020 militares no combate ao desmatamento, será substituída pelo Plano Amazônia. O Conselho da Amazônia Legal foi recriado para implementar diversas ações conjuntas para preservar e promover o desenvolvimento sustentável do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. De acordo com o Ministério da Defesa, desde que a Operação Verde Brasil começou, foram aplicados mais de 3 bilhões de reais em multas e termos de infração. Foram apreendidos ao menos 329 mil metros cúbicos de madeira, mais de 1.600 embarcações, 500 veículos, além de 474 quilos de drogas e 123 mil armas e munições. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. Abertura